Doutora Jerusalmas, esse problema das caçambas, como é que é mesmo? Dentro do portal, nós temos a proposta e a responsabilidade de passar para os profissionais da área o que é de responsabilidade dele. Eu descobri há pouco que as empresas de caçamba, que disponibilizam caçambas para recolhimento de entulho são responsáveis pela sinalização e pela colocação dessas caçambas corretamente na calçada ou aonde ela deva ficar, para que um deficiente visual e pessoas que estejam transitando ali pelo local estejam cientes dessa caçamba, desse obstáculo no caminho. Então, eu acredito que as empresas, muitas vezes, não têm ciência dessa sua responsabilidade. E o compromisso do portal é não só ao usuário, ao consumidor que contrata esse tipo de serviço mas também ao dono da empresa, ao profissional que trabalha com a construção civil, a reforma e decoração tem essa consciência e assuma a sua responsabilidade. Eu vi em Paris e outras cidades europeias, eles não usam praticamente caçamba desse tipo eles usam sacos, uma fibra especial, sei lá o que é aquilo mas há restos de construção, tudo eles vão botando ali dentro evidentemente, conforme o tipo de entulho, talvez tenha outro padrão de remoção mas há muito mais seguro, eficiente e sinalizável você falou da caçamba, um dia desses, fizeram material combustível numa caçamba e um vândalo simplesmente botou fogo na caçamba, em frente ao prédio que eu moro por sorte o pessoal conseguiu apagar o fogo, que aí derrete os fios, cria uma série de problemas nós estamos vivendo num ambiente de vandalismo, de crise econômica e nós temos que rever essas técnicas que acabam gerando problemas agora, para o deficiente visual, para a pessoa que tem a visão reduzida e até para uma pessoa mais distraída, como é o meu caso bater uma coisa dessas não é difícil não, e a lesão pode ser grande e existem várias diversidades humanas você falou agora que é distraído eu me lembrei, a gente trabalha com pessoas com deficiência existem várias diversidades que implicam nessa questão da falta de atenção por exemplo, as pessoas com autismo nós temos alunos com autismo, uma das recomendações das famílias é essa eles não prestam atenção que tem sinal e que tem outros tipos de obstáculos então existem, além das pessoas com deficiência visual das pessoas com mobilidade reduzida, incluam-se idosos e gestantes os cadeirantes e muletantes e todos mais ainda existem diversidades humanas de caráter neurológico, psiquiátrico que também não percebem, então há uma série de diversidades que exigem as adaptações e o respeito, mas o que eu percebo é que há um preconceito enorme em se dar ênfase a isso, respeito a isso o respeito é muito maior em coisas de menos importância o respeito é muito importante o respeito é isso, respeito a isso